Cê tá doido, menino? De novo, de novo Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Nas lágrimas de despedidos Eu não estarei por perto Para enxugar Eu quero vir Viver a vida Quero flores em vida Bolinas no jardim do amor Eu quero vir Viver a vida Quero flores em vida Bolinas no jardim do amor Quem é do nosso amor Quero flores em vida Meu sorriso a me iluminar Nas lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bolinas no jardim do amor Eu quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Bolinas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Legenda Adriana Zanotto